Vamos ver, vamos ver Tô aqui com meu cartão Do Nest E aí Bora ver, né Bora lá Olha Vamos lá Retira o seu cartão Vamos ver, vamos ver Olha Espanhol, português Inglês Português Para botar o cartão de novo Coloquei o cartão Seleciona a opção desejada Crédito Ou débito Vamos para débito Vamos ver Saque ou saldos Vamos para saque Conta corrente Cartão de crédito Poupança Conta corrente Guarde Informe sua senha Eita Olha Seleciona a opção desejada Eita Vou botar Dez reais Vou botar dez reais aqui Só para fazer o teste Dez reais Ok Valor não permitido Uh Acho que pode só valor alto Vamos no vinte reais aqui mesmo Vinte reais Vamos ver se vai Confiar Valor de saque Vinte reais Sim Ok Sim Aguarde um momento Saque conta corrente No Santander Usando o cartão Neste Do Bradesco Retira o cartão Transação Não permitida Deu errado Não está funcionando Não 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 Não